Programa Rolim Notícias, oferecimento Café do João, empresa familiar com atendimento nas feiras livres de terça a sábado, frutas, frango caipira, batata doce, pizzas e claro, o tradicional café fresquinho, moído na hora com qualidade e preço especial. Café do João, há 25 anos atendendo seus clientes. Frentas Motos População de Rolim de Moura, venha para Frentas Motos, grandes promoções em capacete, gente, aproveita. Temos aqui também, botina da Catepila, com grandes promoções aí pra vocês, a partir de R$ 120,00, promoções daquela botina bacana pra você andar com sua motocicleta. Até final do mês também, gente, óleo, óleo e piranga aqui, ó, marca boa, com promoção, 10% de desconto aí em todo o estoque da loja em óleo. Se você quer também fazer aquela revisão bacana na sua motocicleta, venha para a nossa oficina, com mecânicos capacitados e especializados aí pra melhor lhe atender. Pessoal do frigorífico aí, convênio Cintra Ali, gente, se você quiser também adquirir sua motocicleta, passe na Frentas Motos, a gente tem motocicleta aí à venda. Trocamos, pegamos a nossa rua na base de troca, compramos sua motocicleta também, com o melhor preço pra você aí ficar satisfeito, tá? Frentas Motos na Rua Rio Madeira, 5545 Centro, do lado da Sky, gente, venha pra cá. Venha aqui acelerar! Olá, galera, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 6 anos, eu estudo na Escola Balão Mágico. Hoje eu vou aqui apresentar também o programa com as minhas amigas. Na nossa cidade tem muitas crianças talentosas, vocês vão conhecê-las aqui. O meu talento é cantar. A música que eu gosto é Aleluia. Para quem gosta de brincar, lá no Irmão Gustavus tem um bastante brinquedo. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. O Irmãos Gonçalves é o supermercado mais completo da cidade, com grande variedade em produtos e os melhores preços. Feirinha com frutas e verduras bem fresquinhas. As melhores carnes, qualidade frigor, panificadora com muitas delícias. Fecharia com grande variedade. Comprar no supermercado Irmãos Gonçalves é um barato. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Vai correndo lá no Irmão Gonçalves comprar seu brinquedo. Você conhece o Puppet? Um brinquedo que eu gosto muito e a gente vai falar muito sobre ele. Um novo brinquedo conquistou o comércio após ter feito sucesso na internet. Eles são uma distração que pode aliviar o estresse e ter benefícios congenitivos e motores. Olha, está sendo uma procura muito grande desses brinquedos, não só por crianças. As crianças estão aí na febre desse brinquedo, mas os adultos também estão procurando o brinquedo anti-estresse, né? Então temos uma procura muito grande aqui na loja desses brinquedos, desses Puppets. Uma peça que é de silicone e que imita o bolha plástico e que traz N benefícios para a saúde, tanto contra o estresse e também contra a ansiedade. Um brinquedo que tem ganhado a confiança das crianças e até de adulto. Com diferentes formatos e cores, crianças e adultos tornaram-se adeptos do brinquedo, o Puppet. Tem vários tipos de procura, não só para brincadeira, mas com outras finalidades, né? Tanto a parte educacional quanto a parte de terapia aí, o pessoal está procurando bastante. Puppet, ele distrai, incentiva a coordenação e habilidades motoras. E é um brinquedo colorido, que mexe muito com a imaginação. Um brinquedo procurado por crianças e adultos. É um presente muito procurado. As crianças vêm no comércio, vêm e falam assim, vou pedir para o dia das crianças. Isso aí a gente espera uma venda bem volumosa agora para o dia 12, dia das crianças. E o valor, Adriana, disso aqui também? Porque o valor também não é aquela coisa fora do normal, como muitas pessoas acabam comentando. Olha, nós temos eles promocionais. Tenho ele de R$ 34,99 e ele de R$ 39,99 na promoção. O Puppet é um brinquedo lúdico, que pode auxiliar na redução dos níveis de ansiedade e de estresse, melhorar a coordenação e as habilidades motoras finas e ajudar também no desenvolvimento dos músculos das mãos. Além de ser o brinquedo, o Puppet pode ser a decoração da sua festa. Atenção, criançada, o recado é para vocês, que é uma festa temática, como você sempre sonhou, da princesa Sofia, da sereia, do seu personagem preferido. Tem galinha pintadinha, tem para revelação mamãe, papai, menino ou menina. Olha, tema de festa é o que não falta aqui na loja Encanto Festas. Inclusive, tem também os temas que são a sensação do momento, como, por exemplo, o Puppet, é isso mesmo. Decore a festa do seu filho e da sua filha com a temática que ele sempre quis. Corre para aproveitar, mesmo que o aniversário seja só no mês que vem. O preço está tão especial, o desconto está ainda melhor, então você pode antecipar as suas compras. E para você da igreja, você que tem aí um grupo de crianças que você sempre atende nas datas comemorativas, você, mamãe, você, papai, você, professor e professora, está montando kits para presentear as crianças da sua vida, aqui você vai encontrar chocolates, pirulitos, doces, salgados, monte o kit com o produto que você quiser. Ah, e você já conta também com a embalagem. Vem correndo fazer as suas compras aqui na Avenida 25 de Agosto, em Frente à Pedra. Encanto Festas, tudo o que você precisa, em todas as datas. Bebidas, embalagens, doces e muito mais. Corre para cá! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha participação. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!